Três coisas indispensáveis para você fazer caso o seu filho ou a sua filha sejam narcisistas. Tem muito vídeo aqui no YouTube falando sobre como lidar com pais ou mães narcisistas. Tem alguns vídeos falando sobre como lidar em relacionamentos conjugais, com namorados, namorada, esposa, marido, enfim. E recentemente eu postei um vídeo também onde eu falo sobre como lidar com chefes e colegas de trabalho narcisistas. Caso você não tenha assistido ainda, vou deixar o link aqui no card para você assistir depois. Mas muita gente me pergunta como lidar com um filho narcisista ou uma filha narcisista. Por que isso não é tão explorado? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Se você gosta desse assunto, tem curiosidade pelo tema, por favor, se inscreva aqui no meu canal. Deixe seu like nesse vídeo e fica comigo até o final porque eu vou te contar então três coisas muito importantes para você fazer caso tenha um filho narcisista. Primeira coisa que eu acho importante lembrar é que dentro da abordagem que eu trabalho, a gente entende que a personalidade, os transtornos da personalidade, eles são consequências de necessidades emocionais que não foram devidamente supridas na infância. Eu postei um vídeo inclusive onde eu explico essa questão. Vou deixar também o link para o vídeo aqui no card. Recomendo muito que você assista depois. Lá eu explico então quais necessidades emocionais são essas, quais comportamentos suprem a necessidade e as consequências de não ter essa necessidade atendida. Então via de regra, se o seu filho é narcisista, possivelmente em alguma medida o seu comportamento não foi interpretado por ele como um comportamento supridor daquela necessidade. É óbvio que eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de julgamento de valor, nem julgamento moral, nem crítica, mas infelizmente eu sei que até constrangedor é difícil para um pai e para uma mãe reconhecer isso. Mas muito do que a gente faz, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador daquela criança, muito do que se faz, numa ótima intenção, às vezes deixa a desejar em relação a uma necessidade emocional. E qual é o grande desafio? Eu também falo sobre isso no vídeo de necessidades emocionais que eu deixei anteriormente no card. Mas qual é o grande desafio? Não existe uma tabela, um protocolo para você saber exatamente como suprir aquela necessidade, porque cada indivíduo, por conta da sua bagagem genética, por conta do seu temperamento, por conta de ser mais introspectivo ou mais extrovertido, por conta de ser mais agitado ou mais quieto, cada indivíduo tem um nível de necessidade. Então, infelizmente, não tem como agir de uma forma e ter certeza absoluta que você vai estar suprindo a necessidade de forma 100% correta. Tem apenas alguns indícios, né? Então, isso muitas vezes é o que acontece. Logo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, nesses casos, é buscar suprir, agora mesmo, depois de adulto, suprir, de alguma forma, a necessidade de limites realistas. Uma das necessidades emocionais que muitas vezes não é suprida no narcisista é a necessidade de limite realista. Na vida adulta, isso se manifesta através de autodisciplina, de autocontrole. Então, é aquele indivíduo que não consegue controlar a situação financeira, é aquele indivíduo que não controla, que não adequa o seu comportamento social, é aquele indivíduo que não sabe esperar, é aquele indivíduo impaciente, crítico, intolerante, porque ele não foi estimulado a receber limites quando ele era criança. Independente de qualquer coisa, é importante que agora, na vida adulta, existam limites claros. Então, por exemplo, comportamento típico de um filho narcisista, né? Ele sempre busca obter vantagem dos próprios pais. Ele sempre busca explorar financeiramente, busca explorar o tempo, a energia, sempre demandando favor, demandando atenção, pedindo para os pais resolverem coisas que eles poderiam resolver sozinhos, pedindo para os pais pagarem contas, pedindo dinheiro emprestado, demandando, compartilhando problemas e deixando os pais lidarem com isso, assim. Então, é colocar um limite, sabe? Bom, filho é adulto, está lá trabalhando, tem empregado, ele que dê conta daquela responsabilidade dele, independente da atual situação dele. Claro, uma supervisão, um auxílio, um suporte é muito importante, mas é importante também deixar o indivíduo assumir a sua autorresponsabilidade, desenvolver a sua autorresponsabilidade. Então, essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa essencial para você fazer em relação a um filho narcisista é, apesar do limite, tratá-lo com respeito e dignidade. Uma outra necessidade emocional que, às vezes, o filho com o indivíduo com o diagnóstico de transtorno da personalidade narcisista não tem bem atendida é a necessidade de um vínculo seguro. E entre as diferentes possibilidades para não ter a necessidade de vínculo seguro suprida, uma delas é a percepção de falta de afeto, de falta de zelo, de falta de cuidado. Então, se o seu filho desenvolveu o transtorno da personalidade narcisista, à medida que ele é obrigado a obedecer regras, obrigado a ter limite, obrigado a ter responsabilidade, mas ainda assim ele recebe zelo, ele recebe palavras de conforto, palavras de afeto, palavras de respeito, ele é tratado com dignidade, com plena dignidade, ele não é desrespeitado, não é humilhado, não é punido, não é explorado, ele vai tendo essa autoimagem saudável. Óbvio, tem que haver um equilíbrio entre afeto e limite, porque se a gente dá afeto demais para uma pessoa, é muito cuidadora, muito protetora, a gente pode passar a mensagem incorreta, que a gente é muito permissivo. E aí, uma pessoa que tem uma propensão à manipulação vai abusar disso, vai ser uma pessoa exploradora, vai se tornar uma pessoa cansativa, uma pessoa muito demandante. Então, a gente precisa tratar o narcisista com respeito, com zelo, sempre colocando um limite. Isso é muito importante também. E a terceira coisa, extremamente importante, essa muitas vezes demanda ajuda psicológica, é se libertar do sentimento de culpa e da impetuosidade de salvá-lo. Como assim? Caso a hipótese do Jeffrey Young esteja correta, acerca do impacto das necessidades emocionais e a formação da personalidade, caso se mostre correta essa hipótese, ao que tudo indica tem alguns indícios, É possível, então, que quando o indivíduo desenvolve o transtorno da personalidade narcisista, o pai ou a mãe ou ambos, aqui eu falo pai ou mãe como sinônimo de cuidador, o indivíduo pode ter sido cuidado com qualquer ser humano, com qualquer vínculo familiar, mas, via de regra, pai ou mãe, os cuidadores, em alguma medida, os cuidadores, então, não supriram essa necessidade emocional. A pessoa, tendo conhecimento dessa hipótese ou não, intuitivamente, o cuidador, seja ele pai ou mãe ou qualquer outro vínculo, tende a se sentir responsável e culpado pelas consequências na formação da personalidade, certo? É óbvio que, quando a gente assume a responsabilidade de cuidar de uma vida, de cuidar de um indivíduo, a gente é, sim, parcialmente responsável por isso, tanto que é uma tarefa de extrema responsabilidade, não por coincidência, quando você decidir adotar uma criança, por exemplo, é feita toda uma análise do seu perfil emocional, financeiro, do seu histórico criminal, enfim, porque é necessário ter alguns critérios para que você consiga ser um cuidador minimamente seguro e saudável para aquela criança, certo? Agora, ainda que exista uma certa influência no comportamento, não dá para reduzir tudo à influência do pai ou da mãe ou de ambos. Então, existem, às vezes, crianças que crescem em um ambiente extremamente hostil, com pais sem muitas habilidades sociais, muitas vezes que não são muito afetuosos, muitas vezes agressivos, distantes, sem capacidade de comunicação, sem um bom nível de respeito, sem um grande nível de intelectualidade, e o filho pode crescer e se desenvolver depois com um nível intelectual um pouco acima da média ou até ter alguma capacidade de resiliência que não é condizente com os estímulos que ele recebeu. Tanto quanto um mesmo indivíduo, nessa mesma condição, pode se tornar depois uma pessoa completamente agressiva, desfuncional, que não respeita as leis, que não consegue se comunicar, que não consegue trabalhar, é irresponsável, que não consegue gerenciar bem suas finanças e assim por diante. Então, como eu falei, depende muito também do temperamento, da questão genética e dos comportamentos que o indivíduo exerce ao longo do seu desenvolvimento. Então, os pais se libertarem do sentimento de culpa, caso percebam um filho narcisista, é um ponto importante. E outra coisa igualmente importante é controlar, então é se libertar do desejo constante de salvá-lo. Porque, assim, a gente pode criar expectativas sobre o comportamento do outro, às vezes a gente não controla isso. Mas se a gente não consegue controlar nem o nosso próprio comportamento, quem somos nós para supor que nós sabemos exatamente o que é melhor e o que é certo para o outro indivíduo e para ter a capacidade de orientá-lo de modo que ele faça exatamente aquilo que nós julgamos certo? Eu costumo dar o exemplo sempre. Um indivíduo que ele é obeso, que ele tem sobrepeso, que ele tem uma doença crônica, que ele tem diabetes, que ele tem qualquer condição cardiovascular. Se ele investe num processo de emagrecimento, ele sabe que ele vai ser beneficiado com aquilo, ele sabe da sua dor, ele vai ser a única pessoa beneficiada com o processo, vai ser totalmente beneficiado com isso, e ainda assim ele pode não ter disciplina, ele pode não ter capacidade de adesão ao processo. Da mesma forma, o indivíduo que tem dificuldade para gerenciar suas finanças, se ele começa a abrir mão de pequenos prazeres para economizar, se ele começa a estudar, se ele começa a ler sobre investimento, se ele começa a gerenciar melhor suas finanças, ele vai ser a única pessoa a se beneficiar com isso. Ele vai lidar diretamente com uma dor. E ainda assim, apesar de ter contato com o conhecimento, com a teoria, de entender a importância da mudança de comportamento, não necessariamente ele vai conseguir ter a disciplina que ele precisa. Não necessariamente ele vai ter a motivação para aderir a essa mudança. Então, se nem nós, na nossa própria vida, quando nós já estamos 100% conscientes daquilo que nós estamos fazendo de errado, e estamos 100% conscientes dos comportamentos que precisamos adotar, se nós não temos capacidade, muitas vezes, de agir 100% correto, de acordo com aquilo que nós desejamos, que controle nós temos sobre o comportamento do outro. Se eu não consigo cuidar nem da minha própria vida direito, quem sou eu para achar que sou capaz de tratar o meu filho, de transformar a personalidade dele, ou a minha mãe, ou o meu pai? Nós não temos essa capacidade. Então, nós temos que se libertar dessa impetuosidade, aliviar o fardo sobre nós. Isso é até uma forma de autossacrifício, uma expectativa irrealista sobre o comportamento do outro. A gente aceita, mantém distância, tolera, coloca o limite que tiver que colocar, mas se liberta desse desejo de salvá-lo e de gerar uma grande transformação em sua vida. Isso, muitas vezes, requer um acompanhamento psicológico. Eu não tenho disponibilidade para novos horários agora, mas eu vou deixar o link aqui na descrição da minha lista de espera, caso você queira saber mais sobre o meu trabalho. Pode clicar nesse primeiro link e preencher seus dados corretamente lá na lista de espera, que assim que tiver disponibilidade, eu ou alguém da minha equipe, entramos em contato com você. Espero que tenha gostado desse vídeo. Vou deixar outros vídeos aqui na descrição também. Aqui no card, deixei alguns vídeos associados a esse tema e também vou deixar mais dois vídeos aqui agora no final, para que você assista também depois, porque são associados ao tema do narcisismo, certo? Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários e nos vemos em breve. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho